Coração para pedir bondade Antes de eu passar essa oração muito bonita, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, clique no sininho para receber nossas atualizações e, por favor, divulgue esse nosso trabalho, esse nosso canal, com seus amigos e conhecidos. Tá bem? Eu queria passar hoje para você uma oração muito diferente, uma oração para pedir bondade. Isso mesmo, pedir bondade. E o que você precisa fazer agora? Você precisa relaxar em sua cadeira, confortavelmente, respirar três vezes profundamente e repetir comigo essa oração. Vamos lá? Oração para pedir bondade Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo nos vês. E, por isso, queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda a nossa língua de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. E que, no decurso desse dia, nós te revelamos a todos os nossos irmãos. Assim seja. Amém.